De manhã, você tem muita opção. O pessoal pode ir pra cá, que ela vai estar reverendo de novidade. Beleza, então. E passando aqui, a nossa criança, Jéssica, que está conosco hoje. É, só passar aqui na porta da roda, que vai levar os CDs de presente aqui na Ticuzora. Vai ser de promoção, quem você não vai ganhar alguma coisa, não é o que é? Que é, bota aqui, né? É pequeno, meu irmão. Não tem essa noção. O primeiro que eu ensinar aí, vai começar. Aí, eu vou deixar o que escolher, o que é, o óculos, a bolsa, o creme, e ela vai escolher. Beleza, beleza? Beleza, então. Puxinou aqui na porta da roda, está funcionando. Pode ir lá, pode ir lá. Então, então, ó. E a moto, a moto está na roda, está na roda mesmo, filho. É, e tem um detalhe, vai levar aí no presente aqui na roda fina, vai levar também o bicho, uma camiseta da Ticuzora. Não, o pessoal vem pra cá, pessoal. O que é, o que eu quis dizer? O interparece de balanço, a pontuação, para mim, quem não conhece a roda, nem conhece, vem com a oportunidade que os ministros apresentam nos postos do bicho, e a gente quer, a gente quer, assim, é... Olha o início, a nossa obra de casa não existe produto. Então, a gente concorda o que tem que fazer. Esse produto que a gente vem, é o seguinte, a gente não vai precisar, né? Tem que descobrir essa roda. A gente tiver dúvida, entra nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, está tudo lá, tudo que eu quiser, a promoção também está lá, as promoções da roda. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos juntos. Beleza, então. Daqui a pouquinho a gente volta. Beleza, então.